Boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam, no mundo inteiro. É ótimo ver tanta gente logando e dizendo oi no chat. Nós estamos super felizes que vocês conseguiram entrar na nossa apresentação hoje com a professora Mary Marcondes. Antes de apresentá-la, há algumas coisas que precisamos revisar. A primeira é que nós temos interpretação ao vivo disponível para o webinário de hoje. Se vocês derem uma olhada no menu do Zoom, vocês vão ver uma opção. Eu posso ver que eu tenho que clicar mais e aí tem uma opção para interpretação. Tem interprets ao vivo em turco, espanhol e português. Então, se vocês preferem a apresentação em qualquer um desses idiomas, está disponível para vocês. Com interpretação ao vivo, vocês podem mudar para o idioma que quiserem. A segunda coisa que eu gostaria de enfatizar é que nós teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, no final, com a professora Mary Marcondes. Se tiverem alguma pergunta e gostariam que ela respondesse, por favor, coloquem a pergunta na sessão de Q&A, no Zoom. Se vocês olharem no menu, vocês vão ver uma opção para Q&A. Se clicarem ali e colocarem a pergunta, então será registrada e podemos, então, ter certeza que vamos apresentá-la à professora Marcondes. Nós vamos responder algumas perguntas no final e, se não tivermos tempo para chegar à sua pergunta, que você vai colocar naquela sessão, não se preocupe, vai ser registrada e apresentada à professora Mary Marcondes, que vai responder. Todas as perguntas e respostas vão ser registradas junto com essa sessão e depois disponibilizadas. Garantam que vocês coloquem lá no Q&A e não no chat, porque será registrado no Q&A e no chat, às vezes, podem ser perdidas. A apresentação de hoje, pela professora Mary Marcondes, vai abordar a nova classificação de vacinas fundamentais, de acordo com as diretrizes da UASAVA de 2024, as consequências da resposta imune, a razão por qual, por trás de usar várias vacinas em filhotes. E os novos protocolos de vacinação, baseados na duração da imunidade e o uso de testes urológicos para auxiliar na tomada de decisão. Meu nome é Jessica Case, eu sou gerente de Complete Vaccinary Care. Nós representamos a Biogal no Reino Unido. Se você estiver no Reino Unido e tivermos profissionais de lá ou daqui, nós gostaríamos de dar a informação que vocês quiserem. E entrem em contato conosco em info.cvcgroup.com.uk. Gostaríamos de falar com vocês. Para aqueles que estão entrando, se quiserem informação em relação aos nossos produtos, podem dar uma olhada no site da web www.biogal.com.com e encontrar informações no biogal.com. Antes de apresentar a professora Mary Marcondes, uma coisa importante que tem tradução ao vivo para turco, espanhol e português, escolham no botão de interpretação e tenho certeza que vocês coloquem todas as perguntas no botão de Q&A, lá no menu do Zoom. Vocês vão ver aquela caixinha e podem colocar as perguntas lá, não no chat, porque nós queremos registrá-las e apresentá-las à professora Mary Marcondes mais tarde. A professora Mary Marcondes é cirurgia veterinária da Universidade de São Paulo e completou a residência em pequenos animais, medicina interna e cirurgia, na mesma universidade. Ela tem um MSC em ciência veterinária do estado de São Paulo, da USP, e um PHD em ciência veterinária. A professora Marcondes tem um pós-doc em doenças infecciosas no Departamento de Patologia da Universidade de São Paulo e no Laboratório de Doenças Infecciosas na Universidade da Califórnia. Ela trabalhou na USP de 1992 a 2018 e depois dali se aposentou com a professora associada em medicina interna, doenças infecciosas de pequenos animais. O seu foco de pesquisa é animais de companhia de doenças infecciosas. E ela agora está no Comitê de Vacinação da UASAVA e também é membro da rede de animais de companhia. Obrigada, professora Marcondes, por estar conosco. Com isso, eu vou passar para você para a apresentação de hoje. As diretrizes da UASAVA de 2024 para a vacinação de cães e gatos e testes serológicos. E obrigado pela apresentação. Vou começar explicando por que temos diretriz de vacinação. Ao longo dos últimos 30 anos, surgiram preocupações sobre a segurança de administração repetida de vacinas, tanto em pacientes humanos como veterinários. Em resposta a essas discussões, a profissão veterinária formou grupos de peritos que forneceram orientações que promovem uma abordagem diferente à vacinação. Essas diretrizes consideram como a vacinação de animais de companhia pode ser realizada de forma mais segura, garantindo ao mesmo tempo a proteção de cada animal e mantendo a imunidade de rebanho contra doenças infecciosas evitáveis por vacinação. É importante considerarmos a definição e o alcance das diretrizes de vacinação. As diretrizes são recomendações não obrigatórias, que ajudam os profissionais a usarem as vacinas de forma eficiente. Elas se baseiam no pensamento científico atual e na opinião de especialistas. Essas diretrizes encorajam fortemente os veterinários a afastarem-se da política de vacinação igual para todos. Em vez disso, considerarem os riscos de doenças infecciosas específicos da sua área local ou país, adaptando as necessidades de vacinação a cada animal individual. Na medicina veterinária, há 20 anos e ainda em alguns países, especialmente na América Latina, a vacinação de cães e gatos adultos era considerada um processo relativamente óbvio, em que todos os animais que eram atendidos numa clínica recebiam todos os componentes da vacina todos os anos. Para minimizar a administração desnecessária de antígenos vacinais a cães e gatos, as vacinas podem ser categorizadas como essenciais, não essenciais e não recomendadas. Nas diretrizes de 2024, o VGG ajustou ligeiramente a definição de vacinas fundamentais para aumentar a clareza. Isso resultou na recategorização de algumas vacinas. O VGG agora definiu as vacinas fundamentais como aquelas que todos os cães e gatos deveriam receber, levando em consideração as áreas geográficas em que vivem ou visitam. Algumas vacinas essenciais protegem os animais de doenças com distribuição global, enquanto outras protegem contra doenças prevalentes apenas em países ou regiões específicas. As vacinas não essenciais devem ser recomendadas para animais cuja localização geográfica e estilo de vida os coloque em risco de contrair infecções específicas. O profissional decidirá qual vacina não essencial cada paciente deve receber, baseado em uma conversa cuidadosa com o doutor. Um plano de vacinação específico do paciente deve considerar os riscos ambientais, o estágio de vida, o estilo de vida, que influenciam a probabilidade de exposição e suscetibilidade a doenças infecciosas. Encorajamos muitos profissionais a educarem os seus clientes sobre a importância de exames de saúde regulares. E não falarem de consultas de vacinação. O exame anual é muito mais do que apenas uma consulta de vacinação, embora muitas vezes inclua a administração de vacinas selecionadas que precisam ser dadas anualmente. O VGG classificou algumas vacinas como não recomendadas quando não há evidências científicas suficientes para justificar sua utilização. Portanto, as vacinas essenciais para cães em todas as partes do mundo são aquelas que protegem contra o vírus da sinomose, adenovírus e parvovírus caninos. Vou me concentrar nessas vacinas em minha apresentação. Nas regiões onde a raiva é prevalente, a vacinação contra a raiva deve ser considerada fundamental para cães e gatos. Leptospirose em cães é outra doença zoonótica amplamente distribuída pelo mundo. Anteriormente, as vacinas contra lepto em cães eram classificadas como não essenciais em nossas guidelines. No entanto, nas últimas diretrizes, recomendamos fortemente que nos países ou regiões onde a doença está presente, a vacinação de todos os cães seja altamente recomendada e essas vacinas devem ser consideradas essenciais. As vacinas essenciais para gatos em todas as partes do mundo são aquelas que protegem contra parvovírus, herpes e cálice vírus felinos. Vou me concentrar nessas. Nas regiões onde a raiva é endêmica, a vacinação contra a raiva deve ser considerada essencial para gatos. Nas diretrizes de 2024, o VGG designou as vacinas felvi como essenciais em áreas onde a doença é prevalente. Nessas regiões, as vacinas contra felvi devem ser consideradas essenciais para todos os gatos com menos de um ano de idade e para gatos mais velhos com acesso à rua e aqueles que vivem com outros gatos que têm acesso à rua. A decisão de utilizar vacinas felvi em gatos com mais de um ano deve basear-se no seu estilo de vida e risco de exposição. Antes de falarmos de protocolos, vamos esclarecer a diferença entre vacinas atenuadas, vivas e vacinas inativadas. As vacinas modificadas contêm um organismo inteiro vivo e atenuado, capaz de infectar células e replicar-se dentro delas. Isso estabelece uma infecção transitória de baixo nível, tornando-se uma infecção natural sem causar doença. Devido a essa propriedade, geralmente são mais imunogênicas e precisam menos doses para serem imunizantes. Elas geralmente geram uma resposta imune robusta que dura muitos anos, às vezes toda a vida, após uma única dose sem necessidade de revacinação. No entanto, há exceções a estas e vamos discuti-las mais tarde detalhadamente. Como exemplos, temos vacinas vivas modificadas contra adenovírus, sinomose e parvovírus, caninos e parvo felino. As vacinas inativadas ou mortas contêm micro-organismos inteiros inativados que não são capazes de infectar ou replicar, mas podem estimular uma resposta imune. Como elas não imitam uma infecção natural, geralmente produzem respostas imunes menos potentes e requerem doses múltiplas. e às vezes um adjuvante para estimular uma resposta imune adequada. Acredita-se que a maioria das vacinas inativadas exija pelo menos duas doses iniciais para imunizar, independente da idade do animal. A primeira dose geralmente estimula a resposta imune e a segunda dose fornece a resposta imune e protetora. As vacinas inativadas geralmente proporcionam uma duração de imunidade mais curta quando comparadas às vacinas de vírus vivos modificados. E é necessária revacinação mais frequente para manter a proteção imunológica e a memória. Exemplos de vacinas inativadas incluem aquelas para deptospirose, raiva. A vacina antirrábica é uma exceção, pois é altamente imunogênica e pode induzir imunidade protetora com uma única dose. Vamos falar sobre o conceito de interferência de anticorpos de origem materna. Imagine que esse é um gráfico para uma resposta imune a uma doença específica. Oito representa o nível mínimo de anticorpos necessário para proteger o cão contra a doença. E vinte é o nível mínimo mínimo de anticorpos que interfere com a vacinação. Isso significa que, enquanto o filhote tem um nível de anticorpos acima de vinte para a doença, não vai desenvolver uma resposta imune quando vacinado. Na maioria dos filhotes de cães e gatos, os anticorpos de origem materna diminuem para um nível onde é possível obter uma resposta à vacinação em cerca de oito ou doze semanas. No entanto, alguns animais ainda podem ter anticorpos maternos acima desse nível por volta das 14, às 16 semanas de idade. E é por isso que está acontecendo nesse gráfico. a quantidade de MDA não pode ser prevista porque varia dependendo da titulação da mãe e da quantidade de colostro ingerido após o nascimento. Então, nesse gráfico, o animal será protegido por MDA até por volta de 11 semanas de idade. Durante o período quando o MDA não é suficiente para dar resposta ou proteção imunológica completa, mas ainda suficiente para bloquear a resposta imunoendógena, conhecida como janela de suscetibilidade, o animal pode se infectar se entrar em contato com o patógeno. Não é possível prever quando essa janela ocorrerá, pois a quantidade de MDA transferida variará entre as linhadas e dentro da mesma ninhada entre os filhotes. Após a titulação materna cair abaixo do nível interferente, o animal responde à vacinação. Como não é possível prever o momento exato da perda do MDA, a série inicial de vacinação essencial com vacinas de vírus vivos modificados geralmente precisa administração de doses múltiplas. Essas não são doses de reforço, elas são aplicadas para desencadear uma resposta imune primária assim que possível após a queda do MDA. Então, nessa situação, a vacina aplicada com seis semanas não provoca resposta imune. O mesmo acontece nessas dez semanas. Mas, às 14 semanas, o MDA está abaixo do nível mínimo de anticorpos, que pode bloquear uma resposta imune pelo que o animal começa a produzir anticorpos. Nessa outra situação, a titulação materna fica abaixo do nível interferente até 16 semanas. acima, aliás, perdão. Portanto, as vacinas administradas há seis, 10 e 14 semanas não são capazes de provocar uma resposta imune, mas a vacina dada às 16 semanas vai provocar uma resposta imune. Portanto, a dose mais importante é aquela administrada às 16 semanas de idade ou mais, quando quase todos os filhotes já devem ter perdido o MDA, podendo, então, responder à vacina. De novo, estamos administrando muitas vacinas não como reforços. Porém, quando falamos de herpes felino e cálice vírus, mesmo quando estamos utilizando vacinas de vírus vivos modificados, devemos administrar duas doses. Isso porque se acredita que as vacinas contra o cálice vírus e herpes não proporcionam uma proteção tão importante, tão potente e duradoura como vacinas contra a panleucopenia. Para esses agentes, a primeira dose geralmente estimula a resposta imune e a segunda dose, geralmente administrada com duas a quatro semanas de intervalo, proporciona a resposta imune e protetora. Geralmente, os anticorpos maternos contra o herpes e cálice vírus maternos desaparecem antes dos anticorpos contra a panleucopenia. geralmente, os gatinhos serão capazes de responder à vacinação contra o vírus do cálice vírus e herpes mais cedo do que panleucopenia. Então, de novo, as doses múltiplas de vacina contra a sinomose, parvo, adenovírus e panleucopenia não são reforços. Estamos tentando provocar uma resposta imune o mais rápido possível. na ausência de MDA, uma dose única de vacina viva modificada contra a sinomose, parvo, adenovírus ou panleucopenia fornece imunidade adequada e robusta. O que recomendamos em nossas diretrizes é, por exemplo, se um filhote iniciar a vacinação essencial há seis semanas, seja gato ou cachorro, com um intervalo de quatro semanas, tomar uma segunda dose às dez semanas e uma terceira dose às quatorze semanas. Precisamos, então, revacinar com dezesseis semanas ou mais. Nessa outra situação, a partir das oito semanas de idade, podemos dar uma segunda dose às doze semanas e uma terceira dose às dezesseis semanas. Então, o número de doses das vacinas essenciais em filhotes de cães e gatos será determinado pela idade na qual a vacinação iniciada e pelo intervalo selecionado entre as vacinações. No passado, era recomendado que a revacinação fosse realizada um ano depois da série inicial. No entanto, devido a estudos que sugerem que alguns cães ainda podem ter MDA às dezesseis semanas e até um terço dos gatinhos podem não responder a uma vacina básica final às dezesseis semanas e podem ter MDA bloqueador às vinte semanas, o VGG recomenda que a vacina de um ano seja substituída pela revacinação às vinte e seis semanas de idade, ou seja, cerca de seis meses. O objetivo dessa vacina não é reforçar a resposta imune, mas garantir o desenvolvimento de uma resposta imune protetora em qualquer filhote canino ou felino que possa não ter respondido às vacinas essenciais primárias às dezesseis semanas. Com o protocolo anterior, um filhote que não respondesse a nenhuma das vacinas primárias básicas ficaria desprotegido até receber outra vacina aos doze meses de idade. Para parvo, sinomose e adenovírus, recomendamos uma vacina inicial às seis e oito semanas de idade, depois a cada duas a quatro semanas até dezesseis semanas de idade ou mais, com uma dose subsequente às vinte e seis semanas. Esse intervalo de duas semanas deve ser realizado em ambientes passíveis de estarem fortemente contaminados, como abrigos. Após a última dose às vinte e seis semanas, podemos revacinar a cada três anos. Se o cão tiver mais que trinta e seis semanas, apenas uma dose de vacinas essenciais vivas atenuadas é suficiente para imunizar, porque não temos mais MDA. Alguns profissionais ficam preocupados e preferem dar duas doses com medo de que a primeira dose possa não ter imunizado. Não é um problema, mas o importante é lembrar que não é necessário administrar múltiplas doses, porque nessa idade já não existem anticorpos maternos. muitos estudos demonstraram que cães vacinados com vacinas essenciais modificadas ficam protegidos por longos períodos de tempo. Nesta revisão, o Dr. Ron Schultz destaca que para a sinomose, dependendo da cepa utilizada nas vacinas, a imunidade pode durar entre nove e quinze anos. Para adenovírus e parvo, a imunidade pode durar nove anos. Nesse artigo, o autor mostrou que em cães mantidos em ambiente natural, os anticorpos protetores persistiram por 14 anos para a sinomose, 14 anos para adenovírus e 10 anos para parvo. Os cães não podiam ser mantidos em ambientes livres de vírus por mais de nove anos, mas todos estavam protegidos nesse período. Esse foi um estudo realizado na Austrália que incluiu quase 250 cães. Esses cães aqui foram vacinados pela última vez em algum momento anteriormente, entre um ano e meio e nove anos. E mais de 96,6% foram considerados protegidos contra parvo, sinomose e adenovírus. para o vírus da panlecopenia felina, herpes e cálice vírus, recomendamos uma vacina inicial entre 6 e 8 semanas de idade e depois a cada 2 a 4 semanas até 16 semanas ou mais, com uma dose subsequente administrada às 26 semanas. Então, mesmo que fazemos com os cães, esse intervalo de duas semanas deve ser realizado para ambientes potencialmente contaminados, como abrigos, como dissemos para cães. quando falei sobre vacinas vivas modificadas, disse que embora a maioria delas promovam uma resposta imunológica robusta com uma única dose, há exceções. Embora a vacina contra a panlecopenia proporcione uma proteção forte e duradoura, a proteção dada pelas vacinas contra cálice e herpes felinos é parcial e não protege contra a infecção ou desenvolvimento do estado de portador. Geralmente, recomendamos duas doses de vacinas para cálice e herpes mesmo quando usamos vacinas de vírus vivos modificados e precisam de revacinação mais frequente, principalmente se forem gatos com alto risco de infecção. Portanto, se o gato tiver 26 semanas ou mais, uma única dose da vacina contra a panlecopenia com vírus vivo modificado seria suficiente para imunizar, mas recomendamos duas doses para herpes e cálice vírus. E se estivermos usando vacina inativada, devemos dar sempre duas doses. A recomendação do VGG para gatos adultos de baixo risco, definidos como gatos solitários que vivem em ambientes fechados e não ficam hospedados em hotéis é revacinar a cada três anos. No entanto, gatos de alto risco devem ser revacinados todos os anos contra cálice vírus e herpes vírus, como gatos que vivem em or livre, gatos que visitam regularmente gatiz ou hotéis vizinhos ou têm contatos com gatos potencialmente infectados. Alguns países possuem vacinas bivalentes contendo herpes e cálice vírus. Essas vacinas permitem aos profissionais vacinarem gatos de alto risco contra cálice vírus e herpes anualmente e contra pannecopenia a cada três anos. Nesse estudo, 112 gatos adultos foram vacinados com uma dose de vacina de vírus vivo modificado contra a pannecopenia e os títulos de anticorpos foram determinados antes da vacinação sete e vinte e oito dias depois. Uma resposta adequada à vacinação foi definida como um aumento de quatro vezes na titulação e significa que esse gato apresentou uma resposta anésica pelas células de memória. Títulos de anticorpos pré-vacinais maiores ou iguais a 40 estavam presentes em 64% dos gatos. Apenas 47% dos gatos tiveram um aumento de titulação quatro vezes maior indicando uma resposta adequada à vacinação. nenhum dos gatos com alta titulagem de anticorpos pré-vacinação teve um aumento de quatro vezes. O que isso significa? Isso sugere que os gatos com anticorpos elevados provavelmente neutralizam o vírus da vacina antes que ele possa estimular o sistema imune, semelhante ao que ocorre em gatinhos com anticorpos de origem materna. Baseado nisso, os autores recomendam que, em vez de simplesmente revacinar os gatos contra panlecopenia, a ideia é avaliar a titulação antes de decidir se precisam ser revacinados. Além disso, o estudo revelou que 4% dos gatos não responderam. Discutiremos isso mais detalhadamente. No entanto, vale ressaltar que a única forma de identificar um gato ou gato que não respondeu é por meio da sorologia. Como eu posso saber que meu paciente está protegido? Existe uma forte associação entre a presença de anticorpos e proteção contra muitos agentes infecciosos. Podemos, então, medir os anticorpos para determinar se o animal está protegido. Essa correlação é muito forte para sinomose canina, parvovírus, adenovírus e parvovírus felino. Tanto que podemos dizer que se o animal tiver anticorpos, ele está protegido. No entanto, é importante notarmos que a ausência de anticorpos detectáveis não indica necessariamente suscetibilidade a infecções e doenças. Um animal devidamente vacinado e que não possui anticorpos contra essas doenças provavelmente está protegido por células de memória. Mas como não podemos medi-las, a ausência de anticorpos tem sido geralmente utilizada como indicação clínica para a revacinação. Embora a panleocopenia tenha uma associação muito forte entre a presença de anticorpos e a proteção, para herpes e cálice e vírus, a proteção não está correlacionada com os anticorpos circulantes e sim com a imunidade mediada por células e a mucosa. Foi demonstrado que a proteção contra cálice e vírus está correlacionada com os anticorpos neutralizantes humorais, imunidade mediada por células e IgA da mucosa. No entanto, devido à variação das cepas dos cálice e vírus felinos no campo, o valor do ceste de anticorpos na previsão da proteção é limitado. Os títulos de anticorpos neutralizados contra cepas laboratorais de cálice e vírus felino detectados podem não se correlacionar com a proteção contra cepas a campo devido à ausência ou insuficiente neutralização cruzada. Há não muito tempo determinar se um cão ou gato tinha anticorpos protetores e envolvia a coleta de uma amostra de sangue e enviá-la a um laboratório para testes padrão ouro. Esses testes incluem o teste de neutralização de vírus comumente usado para detectar anticorpos contra sinomose adenovírus em cães, inibição de hemoglutinação para anticorpos contra parvovírus canino e felino. No entanto, com a nova tecnologia, os testes feitos em clínicas estão agora disponíveis para uso em veterinário no Point of Care. É crucial selecionar testes que tenham sido validados por publicações científicas independentes para garantir a sua precisão e confiabilidade. Estes testes rápidos têm a vantagem de serem simples de executar e rápidos. Você pode ter seus resultados em 20 a 30 minutos. Não são tão caros, mas, infelizmente, ainda são mais caros do que administrar uma vacina. Estes testes estão disponíveis para sinomose, adenovírus, parvovírus, canino e felino. Embora alguns testes também possam detectar anticorpos contra calicivírus e herpesvírus felinos, como discutimos, a correlação mais forte de proteção para herpes e calicivírus ocorre com respostas imunes mediadas por células. Estes testes são validados de acordo com os padrões ouro para cada patógeno e devem ter alta especificidade e alto valor preditivo positivo. Por que isso é tão importante? A maior preocupação em relação a empregar estes testes está na sua especificidade. Ao usar testes para medir anticorpos e determinar se um cão ou gato está protegido, é fundamental termos alta especificidade. Por exemplo, se um teste feito na clínica tiver uma especificidade de 8%, isso significa que 20% dos resultados podem ser falsos positivos. Um resultado falso positivo sugere que o animal possui anticorpos e está protegido. Mas, na verdade, como o resultado é falsamente positivo, o animal não possui anticorpos e deve ser revacinado. Então, precisamos ter cuidado na hora de escolher um teste rápido e até mesmo quando utilizamos testes padrão ouro. Não foram estabelecidos padrões laboratoriais universais de referência para título de anticorpos que sejam protetores. diferentes laboratórios comerciais podem reportar diferentes resultados ao avaliar a mesma amostra. O valor preditivo positivo nos diz quantos dos resultados positivos são positivos verdadeiros e está relacionado com a prevalência da doença na população. Portanto, ao selecionar um teste para ser feito na clínica e ser usado na prática, os veterinários devem escolher testes com publicações científicas independentes que validem sua sensibilidade, especificidade e valores produtivos em relação aos testes padrão ouro. Recentemente, a comparação de vários testes usados em clínicas point of care com testes padrão ouro na Alemanha revelou variações no desempenho em relação aos testes padrão ouro. uma preocupação destacada por essas publicações é que esses testes não eram confiáveis quando utilizados para testar cães com doenças agudas ou cães de aparência saudável com doenças crônicas, principalmente para vírus da sinomose e adenovírus. não estamos preocupados com cães com doenças agudas porque não vamos vaciná-los. Mas a confiabilidade desses testes na detecção de anticorpos em cães com doenças crônicas levanta questões importantes. Esses foram os primeiros estudos que avaliaram testes feitos nas clínicas em cães com doenças crônicas. Portanto, mais pesquisas são necessárias para entender se há limitações dos testes feitos nas clínicas, os point of care, nessas situações. Esse estudo avaliou a concordância entre Vasityak e o teste de neutralização do vírus. Um total de 106 cães foram examinados ou amostras caninas utilizando ambas as técnicas. A neutralização do vírus foi considerada protetora quando a titulação de anticorpos era igual ou superior a 60. O teste Vasityak emprega métodos ELISA semi-quantitativo onde a concentração de anticorpos é determinada pela intensidade da coloração das manchas em uma escala de 1 a 6. Um valor S3 indica uma resposta positiva significativa de acordo com o fabricante. ao considerar uma resposta positiva significativa para o Vasityak e um título de 16 para o padrão ouro a especificidade foi de 93,5%. Quando consideraram o limiar de positividade de 32 para neutralização do vírus a especificidade para o Vasityak foi de 87,2%. Nesse outro estudo testaram 471 cães de estimação e 132 amostras de beagles livres de patógenos específicos. Os resultados do Vasityak foram comparados com os padrões ouro e a especificidade foi de 87,5% para a sinomose 90% para adenovírus e 94% para parvovírus. Esse estudo testou 347 gatos que foram levados a um hospital universitário na Alemanha para checar a presença de anticorpos contra panneucopenia. As amostras foram testadas pelo padrão ouro com três pontos de corte diferentes e pelo Vasityak. Podemos ver aqui que a especificidade variou de 81 a 89%. Como melhor resultado quando o ponto de corte do padrão ouro foi considerado 20%. O valor preditivo positivo variou de 89 a 96%. Então, quando você vai considerar o uso da astrologia? a primeira situação é como saber se um cachorrinho ou um gatinho no início da vida respondeu realmente às vacinas essenciais e ajudar a identificar os animais que podem ser geneticamente não respondedores. Se eu der uma vacina para esse cachorrinho com 6, 10, 14, 16 semanas de idade, como posso saber se ele está protegido? podemos realizar um teste de titulação 4 semanas após a última dose da vacina. Nesse caso, às 20 semanas de idade, faremos um teste para ver se o filhote possui anticorpos contra sinomose, parvo, adenovírus. Com 20 semanas de idade, seria altamente improvável que esse filhote ainda tivesse anticorpos maternos. Então, se esse cachorrinho estiver protegido contra os 3 antígenos, não precisamos dar a última vacina com 26 semanas porque não é reforço, lembra? E você pode começar a revacinar a cada 3 anos. Se um filhote for soro negativo para um ou mais antígenos, a recomendação é revacinar e depois esperar 4 semanas antes de repetir a sorologia. embora alguns possam considerar a troca de marcas de vacinas, é importante observarmos que, para as vacinas fundamentais, geralmente há pouca variação entre os fabricantes. Portanto, a mudança de marca pode não ter impacto significativo no resultado da vacinação, mas é uma opção, você pode mudar a marca para ver se agora o cachorrinho vai responder. Se o filhote já for soropositivo, você pode revacinar a cada 3 anos. Se por algum motivo esse filhote permanecer negativo após a revacinação, e geralmente isso acontece para um componente, como sinomose, o parvovírus, esse filhote pode pertencer a um pequeno grupo de animais conhecido como tendo baixa resposta ou não respondedores. esses animais não têm o maquinário imunológico necessário para montar uma resposta imuniprotetora antes nos específicos. Eles podem não ter as moléculas apropriadas necessárias para responder a uma vacina contra a parvo ou sinomose, por exemplo. Não importa quantas vezes você os vacine, esses animais não desenvolverão a imunidade protetora necessária. alguns desses animais podem ainda ter algum nível de proteção mediada por células, mas outros podem realmente não ter qualquer proteção. E se você quiser testar um gato? Como eu já disse antes, alguns estudos mostraram que um pequeno número de gatos ainda pode ter anticorpos maternos às 20 semanas de idade. Então, eu recomendo testar os gatos às 22 semanas ou mais. Às 22 semanas seria altamente improvável que ainda tenha anticorpos maternos. Se for confirmado que o gatinho está protegido contra a panlecopenia felina, não é necessário administrar a última vacina às 26 semanas. Em vez disso, a revacinação contra a panlecopenia pode ser feita a cada 3 anos. No entanto, precisamos lembrar que a vacinação contra o vírus do cálice vírus pode ser necessária anualmente. Se o gatinho for soro negativo, será necessário revaciná-lo e retestar em 4 semanas. Se o gatinho agora for soro positivo, você poderá revacinar a cada 3 anos contra a panlecopenia. No entanto, se o gatinho ainda for negativo, então, talvez seja não-respondedor. A resposta imune, sendo um processo biológico, nunca confere proteção absoluta e nunca é igual em todos os membros de uma população vacinada. A variedade de respostas imunes em uma grande população aleatória de animais segue uma distribuição normal. Isso significa que a maioria dos animais responde às vacinas desenvolvendo uma resposta imune adequada, enquanto alguns irão desenvolver uma resposta excelente e alguns terão uma resposta imune fraca ou não responderão. Esses maus respondedores podem não estar protegidos contra a infecção, apesar de terem recebido uma vacina eficaz. aqui temos outra situação em que você pode considerar o uso da sorologia. Um teste de anticorpos poderia ser oferecido aos tutores como alternativa à vacinação de um cão contra a sinomose, adenovírus e barvovírus e um gato contra a panlecopenia. Porém, quando falamos de gatos, isso requer vacina monovalente contra a panlecopenia. porque então você pode vacinar o gato a cada três anos contra panlecopenia e todos os anos se necessário contra herpes e carice vírus. O problema é que não temos essas vacinas em todos os países. Então, primeiro considere um animal que foi adotado das ruas e você não tem ideia do seu histórico de vacinação. Como você vacina? Embora você possa simplesmente vacinar o cão com vacinas essenciais, talvez não seja necessário. Então, nessa situação, a realização da sorologia é uma opção. Então, se o animal for soropositivo, ele estará protegido e vacinação nesse momento pode não ser necessária. vacinação é uma parte importante, fundamental da prática veterinária. No entanto, nos últimos anos, tem havido uma mudança do conceito de que os animais de estimação fazem uma visita anual veterinária para o reforço vacinal. Agora, pensamos em uma visita anual preventiva de exame de saúde. a vacinação deve ser aplicada como parte dessa visita. Infelizmente, muitos clientes acreditam que vacinação é o motivo mais importante para visitas veterinárias anuais. E muitos veterinários, especialmente na América Latina, continuam vacinando os cães todos os anos, mesmo com vacinas que protegem por pelo menos três anos, como sinomose, adenovírus, parvovírus, caninos, como dissemos antes. Portanto, durante a visita anual de exame de saúde, os profissionais devem avaliar o estado corporal e a nutrição do animal. Devemos enfatizar a importância do controle de ecto e andoparasitas. Também, durante essa consulta, podemos utilizar testes de diagnóstico no local de atendimento, na clínica, para doenças infecciosas que sejam importantes naquela área. É importante abordarmos a necessidade de cuidado dental. E, finalmente, durante os exames de saúde anuais, os profissionais devem avaliar a necessidade de vacinas essenciais e não essenciais para esse ano específico. Essa visita pode ainda envolver a administração de vacinas selecionadas, que devem ser administradas anualmente, uma vez que a duração da imunidade desses produtos é geralmente de um ano. No entanto, um animal pode não receber todas as vacinas básicas todos os anos. A titulação pode fazer parte da visita anual de exame de saúde para ajudar a decidir se um cão ou um gato deve ser revacinado este ano. Quando a titulação está acima do limite, o vírus é neutralizado, impedindo-o de entrar nas células do animal para se replicar. Esse conceito fica evidente quando o anticorpos de origem materna neutralizam uma vacina de vírus vivo modificado. Portanto, administrar um reforço de vacina de vírus vivo atenuado a um cão ou gato já ativamente imune não oferece nenhum benefício na presença de imunidade esterilizante. Nessa situação, a administração de mais doses de vacina não induz títulos mais elevados. Então, se o cão for soropositivo para sinomose, parvo, adenovírus, ele estará protegido e não precisará daquela vacina básica naquele momento. Há tutores que preferem testar seus animais de estimação do que dar vacina. Nesse caso, recomendamos realizar serologia anual em cães e gatos mais velhos, não apenas a cada três anos. Outra situação para utilizar a sorologia é quando é necessário vacinar um animal que já sofreu um evento adverso associado a uma vacinação anterior. A necessidade de revacinação deve ser cuidadosamente avaliada. Assim, para sinomose, adenovírus, parvovírus de panlecopenia, essa decisão pode ser tomada com base nos resultados da sorologia. Esta schnauzer é Maggie, que teve uma reação de hipersensibilidade tipo 1 quando foi vacinada aos seis anos. Este outro cão é Luna, mais Pits, que desenvolveu trombocitopenia imunomediada duas semanas após a vacinação básica, quando tinha quatro anos de idade. Temos certeza que a vacina estava relacionada a desencadear a doença imunomediada. Maggie nunca mais recebeu a vacina, permaneceu soropositiva para os sinomose, adenovírus e parvovírus até os 14 anos de idade, quando morreu. E Luna ainda é soropositiva para os três componentes depois de mais de sete anos. Outra situação em que a necessidade de vacinação pode ser determinada pela medição de anticorpos é em gatos imunocomprometidos. Nesta revisão, o Conselho Consultivo Europeu sobre Doenças dos Gatos, o ABCD, discutiu vacinação de gatos imunocomprometidos. Além das preocupações sobre eficácia, há um debate sobre os efeitos negativos da imunostimulação induzida pela vacina em gatos infectados por FIV, vírus da imunodeficiência, uma vez que a imunostimulação pode potencialmente levar à progressão da infecção por FIV, alterando o equilíbrio entre sistema imune e vírus. A recomendação deles, então, é que os gatos adultos infectados com FIV que foram vacinados anteriormente sejam mantidos estritamente em ambientes fechados, o risco de serem infectados com outros patógenos será provavelmente menor do que o possível efeito prejudicial da vacinação. Idealmente, os níveis de anticorpos contra a panleucopenia devem ser determinados e a vacinação só deve ser considerada em gatos sem anticorpos protetores. Se a medição de anticorpos não for possível, vacinações de reforço em gatos adultos que vivam apenas em ambientes fechados e que receberam vacinas anteriores não são recomendadas. Se for possível excluir a exposição potencial a panleucopenia herpes e calicivirus se não for possível apenas as vacinas essenciais devem ser administradas de preferência inativadas. E os gatos infectados por felve? Gatos com infecção progressiva por felve são mais gravemente imunocomprometidos do que aqueles com infecção por fife. então manter um bom nível de proteção é muito importante. Portanto, a vacinação contra panleucopenia herpes e cálice vírus deve ser realizada regularmente mesmo se o gato fica só dentro de casa. Se ele tiver acesso à rua devemos vacinar contra a raiva. A proteção num gato infectado por felve após a vacinação pode não ser tão completa e duradoura como num gato não infectado. Por esse motivo são recomendadas vacinações mais frequentes ou monitorização da titulação de anticorpos contra panleucopenia. Isso é recomendado para garantir proteção suficiente contra panleucopenia fenina. Outra aplicação da sorologia tem sido no manejo de surtos de doenças infecciosas em abrigos especificamente para surtos de sinomose parvovírus e panleucopenia. Perante um surto de doença todos os animais atualmente residentes dentro daquele abrigo devem ser testados. Aqueles soropositivos estão protegidos. essa população protegida deve ser separada dos animais com resposta negativa mais baixa que devem ser isolados e vacinados. A população suscetível não deve ser adotada e deve ser mantida em isolamento até que o período de incubação da doença tenha passado. A população suscetível poderá ser testada novamente após esses intervalos. A segunda população a ser considerada são os animais que precisam entrar no abrigo em uma situação de surto. Eles também devem ser testados antes de considerar a internação, a admissão. Animais soropositivos podem entrar pois estão protegidos de doenças. Os animais soronegativos devem ser vacinados e idealmente enviados para lares temporários e não autorizados a entrar no abrigo até que tenham soroconversão quando são testados novamente algumas semanas depois. Finalmente em alguns países você não pode levar o seu cão para um canil ou para um hotelzinho ou para uma exposição a menos que tenha sido vacinado com vacinas essenciais todos os anos. Isso está começando a mudar a título de exemplo o Keno Club Dinamarquesa aceitou desde 2017 um teste de título positivo para componentes principais em seus eventos e não apenas certificar de vacinação como faziam antes. Então é isso que eu tinha para apresentar essa noite obrigado a todos por se juntarem a mim nessa palestra e eu espero que vocês tenham achado essa informação valiosa útil muito obrigado muito obrigado professora Marcondes foi muito interessante eu posso ver no chat muita gente do mundo inteiro que realmente apreciaram e temos excelentes perguntas vindo então eu espero que você concorde que eu possa apresentar as perguntas claro que sim então a primeira pergunta é estar em filhotes é uma forma confiável de determinar quando começar a vacinação desses pacientes para os tutores que querem uma vacinação mais individualizada obrigada obrigada pela pergunta o fato é que não faz muito sentido quando nós pensamos no bem-estar do animal é complicado ficar tirando amostras a cada duas semanas por exemplo para checar se o animal ainda tem anticorpos maternos e outro ponto importante de lembrarmos é que dependendo da vacina eles eles podem ultrapassar digamos os anticorpos da mãe antes de outros então mesmo que os MDAs estejam baixos mas presentes você já talvez já pode ter ou desencadear uma resposta imune portanto não recomendamos a melhor opção é vacinar a cada três a quatro semanas e até dezesseis semanas faz sentido não faz muito sentido ficar tirando amostra de sangue para ver quando caiu os anticorpos maternos outra coisa que nós temos momentos diferentes na queda dos MDA para sinomose parvo adenovírus eles caem em momentos diferentes em tempos diferentes quando você pode ter uma resposta imune às vezes o cão pode responder a adenovírus antes de responder a sinomose parvo então não faz sentido ficarmos fazendo isso muito obrigada essa é uma ótima resposta segundo por que as vacinas dos gatos não é considerada fundamental primeiro de tudo desculpe eu não peguei o nome da doença a clamídia a vacina de clamídia primeiro elas não evitam totalmente infecção depois de um desafio nem a disseminação da clamídia a coisa mais importante é que não temos clamídia em todas as populações de gatos nós vemos isso só onde tem muitos gatos e só nessa situação e outra coisa é que nós vimos mais reações adversas com as vacinas de clamídia do que com as outras então nós só usamos quando temos muitos gatos num único local e infecção por clamídia em outras situações não é uma vacina importante terceira pergunta quanto tempo depois do parvo o cachorro pode ser vacinado bom essa é uma pergunta que eu que sempre me perguntam no Brasil porque tem tantos casos ainda e o que nós consideramos é que pelo menos você tem que esperar três semanas depois da recuperação total para começar a vacinar de novo próxima pergunta em duas partes para felinos você recomenda a vacina a cada três anos contra a FPV mesmo se a vacina for licenciada ou vacinação anual e você recomenda o teste anual para essa doença ou não então para a panleocopenia mesmo se a vacina é licenciada com a imunidade de um ano nós sabemos que se for vacina atenuada de vírus atenuado a imunidade vai ser mais longa do que isso e nós já temos muitos estudos comprovando isso então não tem problema em vacinar a cada dois anos para a panleoco mas quando você pensa em herpes e cálice vírus se esses gatos tiverem risco se tem outros gatos com eles na mesma casa ou se vão para hotéis e às vezes mesmo numa clínica você leva o seu gato para uma clínica veterinária e entra em contato com outro gato infectado pode se infectar então em situações onde você pensa que o gato possa estar exposto a herpes e cálice vírus é melhor vacinar a cada ano eu entendo que por exemplo no Brasil não temos vacinas separadas em alguns países sim tem panlecopenia separada de herpes e cálice vírus então é mais fácil lidar com essa situação mas quando você tem só uma vacina às vezes não tem opção tem que vacinar anualmente tinha uma segunda pergunta desculpa eu esqueci se a segunda parte é você recomenda o teste anual para essa doença sim nós podemos como eu já expliquei na apresentação nós usamos titulação para panlecopenia porque é aí que vocês têm uma correlação entre anticorpos e proteção então para herpes e cálice vírus não recomendamos mas para panlecopenia eu não testaria não testaria a cada ano às vezes alguns tutores preferem não vacinar se eles tiverem essa opção então eu vou testar a cada três anos se estiver disponível no seu país muito obrigada uma última pergunta quais são os riscos potenciais se o filótex recebe vacinação antes da idade recomendada você tem duas opções em relação a possíveis eventos adversos primeiro talvez o sistema imune não esteja preparado para responder então você não vai ter uma resposta apropriada à vacina porque o filhote é muito jovem e há algumas preocupações quando você usa vírus atenuado porque essas vacinas esses vírus eles infectam não causam doença nos animais mas se esse filhote for muito jovem pode causar problema não sabemos exatamente como vai responder quando você dá uma vacina com vírus vivo modificado então nós não recomendamos começar antes de quatro semanas de idade quando começam a responder de forma apropriada muito obrigada esse é o tempo que nós tínhamos para perguntas hoje como eu disse mais cedo por favor não se preocupe se você mandou uma pergunta foi registrada e será respondida pela professora Marcondes e será enviado junto com a gravação do webinário de hoje mais ou menos em torno de dez dias então se você perdeu o início do webinário se a pergunta não foi respondida não se preocupe você vai ter acesso em breve vai ser enviado a você ou vai estar disponível na nossa página do youtube do biogal muito obrigada professora Marcondes foi muito bom foi fascinante e nós realmente agradecemos pelo seu tempo e experiência também quero agradecer a Biogal por organizar esse webinário obrigado aos intérpretes pela interpretação ao vivo e muito obrigada a todos que entraram foi ótimo tê-los aqui tomando parte por favor fiquem de olho para os próximos webinários e informações nós vamos nos comunicar logo e antes disso se vocês quiserem alguma outra informação vão para www.biogal.com para encontrar mais informação obrigado esperamos vê-los novamente adeus tchau 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 bom dia boa tarde boa noite onde quero que vocês estejam o mundo inteiro é ótimo ver tanta gente logando e dizendo oi no chat nós estamos super felizes que vocês conseguiram entrar na nossa apresentação hoje com a professora Mary Marcondes antes de apresentá-la há algumas coisas que precisamos revisar a primeira é que nós temos interpretação ao vivo disponível para o webinário de hoje se vocês derem uma olhada no menu do zoom vocês vão ver uma opção eu posso ver que eu tenho que clicar mais e aí tem opção para interpretação tem interprets ao vivo em turco espanhol e português então se vocês preferem apresentação em qualquer um desses idiomas está disponível para vocês com interpretação ao vivo vocês podem mudar para o idioma que quiserem segunda coisa que eu gostaria de enfatizar é que nós teremos uma sessão de perguntas e respostas ao vivo no final com a professora Mary Marcondes se tiver alguma pergunta e gostariam que ela respondesse por favor coloquem a pergunta na sessão de Q&A no zoom se vocês olharem no menu vocês vão ver uma opção para Q&A se clicarem ali e colocarem a pergunta então será registrada e podemos então ter certeza que vamos apresentá-la à professora Marcondes nós vamos responder algumas perguntas no final e se não tivermos tempo para chegar a sua pergunta que você vai colocar naquela sessão não se preocupe vai ser registrada e apresentada a professora Mary Marcondes que vai responder a todas as perguntas e respostas vão ser registradas junto com essa sessão e depois disponibilizadas garantam que vocês coloquem lá no Q&A e não no chat porque será registrado no Q&A e no chat às vezes podem ser perdidas a apresentação de hoje pela professora Mary Marcondes vai abordar a nova classificação de vacinas fundamentais de acordo com as diretrizes da UASAVA de 2024 as consequências da resposta imune e a razão por trás de usar várias vacinas em filhotes e os novos protocolos de vacinação são baseados na duração da imunidade e o uso de testes serológicos para auxiliar na tomada de decisão meu nome é Jessica Case eu sou gerente de Compreido Vaccinary Care nós representamos a Biogal no Reino Unido se você estiver no Reino Unido e tivermos profissionais de lá ou daqui nós gostaríamos de dar a informação que vocês quiserem e entre em contato conosco em info.cvcgroup.com www.biogal.uk gostaríamos de falar com vocês para aqueles que estão entrando se quiserem informação em relação aos nossos produtos podem dar uma olhada no site da web www.biogal.com e encontrar informações no biogal.com antes de apresentar a professora Maria Marcondes uma coisa importante que tem tradução ao vivo para turco espanhol e português escolham no botão de interpretação e tenho certeza que vocês coloquem todas as perguntas no botão de Q&A lá no menu do Zoom vocês vão ver aquela caixinha e podem colocar as perguntas lá não no chat porque nós queremos registrá-las e apresentá-las à professora Maria Marcondes mais tarde professora Maria Marcondes é cirurgia veterinária da Universidade de São Paulo e completou residência em pequenos animais medicina interna e cirurgia na mesma universidade ela tem um MSC em ciência veterinária do estado de São Paulo da Universidade de São Paulo da USP e um PHD em ciência veterinária a professora Marcondes tem um pós-doc em doenças infecciosas no departamento de patologia da Universidade de São Paulo e no laboratório de doenças infecciosas na Universidade da Califórnia ela trabalhou na USP de 92 a 2018 e depois Dali se aposentou com professora associada em medicina interna de doenças infecciosas de pequenos animais o seu foco de pesquisa é animais de companhia de doenças infecciosas e ela agora está no comitê de vacinação da UASAVA e também é membro da rede de animais de companhia obrigado professora Marcondes por estar conosco com isso eu vou passar para você para a apresentação de hoje Olá pessoal em primeiro lugar gostaria de agradecer ao Biogal pelo convite para falar sobre sobre as diretrizes da UASAVA de 2024 para vacinação de cães e gatos e testes serológicos e obrigado pela apresentação vou começar explicando porque temos diretriz de vacinação ao longo dos últimos 30 anos surgiram preocupações sobre a segurança de administração repetida de vacinas tanto em pacientes humanos como veterinários em resposta a essas discussões a profissão veterinária formou grupos de peritos que forneceram orientações que promovem uma abordagem diferente à vacinação essas diretrizes consideram como a vacinação de animais de companhia pode ser realizada de forma mais segura garantindo ao mesmo tempo a proteção de cada animal e mantendo a imunidade de rebanho contra doenças infecciosas evitáveis por vacinação é importante considerarmos a definição e o alcance das diretrizes de vacinação as diretrizes são recomendações não obrigatórias que ajudam os profissionais a usarem as vacinas de forma eficiente elas se baseiam no pensamento científico atual e na opinião de especialistas essas diretrizes encorajam fortemente os veterinários a afastarem-se da política de vacinação igual para todos em vez disso considerarem os riscos de doenças infecciosas específicos da sua área local ou país adaptando as necessidades de vacinação a cada animal individual na medicina veterinária há 20 anos e ainda em alguns países especialmente na América Latina a vacinação de cães e gatos adultos era considerada um processo relativamente óbvio em que todos os animais que eram atendidos numa clínica recebiam todos os componentes da vacina todos os anos para minimizar a administração desnecessária de antígenos vacinais a cães e gatos as vacinas podem ser categorizadas como essenciais não essenciais e não recomendadas nas diretrizes de 2024 o VGD ajustou ligeiramente a definição de vacinas fundamentais para aumentar a clareza isso resultou na recategorização de algumas vacinas o VGG agora definiu as vacinas fundamentais como aquelas que todos os cães e gatos deveriam receber levando em consideração as áreas geográficas em que vivem ou visitam algumas vacinas essenciais protegem os animais de doenças com distribuição global enquanto outras protegem contra doenças prevalentes apenas em países ou regiões específicas as vacinas não essenciais devem ser recomendadas para animais cuja localização geográfica e estilo de vida os coloca em risco de contrair infecções específicas o profissional decidirá qual vacina não essencial cada paciente deve receber baseado em uma conversa cuidadosa com o doutor um plano de vacinação específico do paciente deve considerar os riscos ambientais o estágio de vida o estilo de vida que influenciam a probabilidade de exposição e suscetibilidade a doenças infecciosas encorajamos muitos profissionais a educarem seus clientes sobre a importância de exames de saúde regulares e não falarem de consultas de vacinação o exame anual é muito mais do que apenas uma consulta de vacinação embora muitas vezes inclua a administração de vacinas selecionadas que precisam ser dadas anualmente o VGG classificou algumas vacinas como não recomendadas quando não há evidências científicas suficientes para justificar sua utilização portanto as vacinas essenciais para cães em todas as partes do mundo são aquelas que protegem contra o vírus da sinomose adenovírus e parvovírus caninos vou me concentrar nessas vacinas em minha apresentação nas regiões onde a raiva é prevalente a vacinação contra a raiva deve ser considerada fundamental para cães e gatos leptospirose em cães é outra doença zoonótica amplamente distribuída pelo mundo anteriormente as vacinas contra lepto em cães eram classificadas como não essenciais em nossas guidelines no entanto nas últimas diretrizes recomendamos fortemente que nos países ou regiões onde a doença está presente a vacinação de todos os cães seja altamente recomendada e essas vacinas devem ser consideradas essenciais as vacinas essenciais para gatos em todas as partes do mundo são aquelas que protegem contra parvovírus herpes e cálice vírus felinos vou me concentrar nessas nas regiões onde a raiva é endêmica a vacinação contra a raiva deve ser considerada essencial para gatos nas diretrizes de 2024 o VGG designou as vacinas felvi como essenciais em áreas onde a doença é prevalente nessas regiões as vacinas contra felvi devem ser consideradas essenciais para todos os gatos com menos de um ano de idade e para gatos mais velhos com acesso à rua e aqueles que vivem com outros gatos que têm acesso à rua a decisão de utilizar vacinas felvi em gatos com mais de um ano deve basear-se no seu estilo de vida e risco de exposição antes de falarmos de protocolos vamos esclarecer a diferença entre vacinas atenuadas vivas e vacinas inativadas as vacinas modificadas contém um organismo inteiro vivo e atenuado capaz de infectar células e replicar-se dentro delas isso estabelece uma infecção transitória de baixo nível tornando-se uma infecção natural sem causar doença devido a essa propriedade geralmente são mais imunogênicas e precisam menos doses para serem imunizantes elas geralmente geram uma resposta imune robusta que dura muitos anos às vezes toda a vida após uma única dose sem necessidade de revacinação no entanto há exceções a estas e vamos discuti-las mais tarde detalhadamente como exemplos temos vacinas vivas modificadas contra denovírus sinomose e parvovírus caninos e parvofelino as vacinas inativadas ou mortas contém micro-organismos inteiros inativados que não são capazes de infectar ou replicar mas podem estimular uma resposta imune como elas não imitam uma infecção natural geralmente produzem respostas imunes menos potentes e requerem doses múltiplas e às vezes um adjuvante para estimular uma resposta imune adequada acredita-se que a maioria das vacinas inativadas exija pelo menos duas doses iniciais para imunizar independente da idade do animal a primeira dose geralmente estimula a resposta imune e a segunda dose fornece a resposta imune e protetora as vacinas inativadas geralmente proporcionam uma duração de imunidade mais curta quando comparadas às vacinas de vírus vivos modificados e é necessária refacinação mais frequente para manter a proteção imunológica e a memória exemplos de vacinas inativadas incluem aquelas para deptospirose raiva a vacina antirrábica é uma exceção pois é altamente imunogênica e pode induzir imunidade protetora com uma única dose vamos falar sobre o conceito de interferência de anticorpos de origem materna imagine que esse é um gráfico para uma resposta imune a uma doença específica 8 representa o nível mínimo de anticorpos necessário para proteger o cão contra a doença e 20 é o nível mínimo de anticorpos que interfere com a vacinação isso significa que enquanto o filhote tem um nível de anticorpos acima de 20 para a doença não vai desenvolver uma resposta imune quando vacinado na maioria dos filhos de cães e gatos os anticorpos de origem materna diminuem para um nível onde é possível obter uma resposta à vacinação em cerca de 8 ou 12 semanas no entanto alguns animais ainda podem ter anticorpos maternos acima desse nível por volta das 14 às 16 semanas de idade e é por isso que está acontecendo nesse gráfico a quantidade de MDA não pode ser prevista porque varia dependendo da titulação da mãe e da quantidade de colostro ingerido após o nascimento então nesse gráfico o animal será protegido por MDA até por volta de 11 semanas de idade durante o período quando o MDA não é suficiente para dar resposta ou proteção imunológica completa mas ainda suficiente para bloquear a resposta imunoendógena conhecida como janela de suscetibilidade o animal pode se infectar se entrar em contato com o patógeno não é possível prever quando essa janela ocorrerá pois a quantidade de MDA transferida variará entre as linhadas e dentro da mesma linhada entre os filhotes após a titulação materna cair abaixo do nível interferente o animal responde a vacinação como não é possível prever o momento exato da perda do MDA a série inicial de vacinação essencial com vacinas de vírus vivos modificados geralmente precisa administração de doses múltiplas essas não são doses de reforço elas são aplicadas para desencadear uma resposta imune primária assim que possível após a queda do MDA então nessa situação a vacina aplicada com 6 semanas não provoca resposta imune o mesmo acontece as 10 semanas mas as 14 semanas o MDA está abaixo do nível mínimo de anticorpos que pode bloquear uma resposta imune pelo que o animal começa a produzir anticorpos nessa outra situação a titulação a titulação materna fica abaixo do nível interferente até 16 semanas acima aliás perdão portanto as vacinas administradas há 6, 10 e 14 semanas não são capazes de provocar uma resposta imune mas a vacina dada há 16 semanas vai provocar uma resposta imune portanto a dose mais importante é aquela administrada há 16 semanas de idade ou mais quando quase todos os filhotes já devem ter perdido o MDA podendo então responder a vacina de novo estamos administrando muitas vacinas não como reforços porém quando falamos de herpes felino e calice vírus mesmo quando estamos utilizando vacinas de vírus vivos modificados devemos administrar duas doses isso porque se acredita que as vacinas contra o cálice vírus e herpes não proporcionam uma proteção tão importante tão potente e duradoura como vacinas contra a panleucopenia para esses agentes a primeira dose geralmente estimula a resposta imune e a segunda dose geralmente administrada com duas a quatro semanas de intervalo proporciona a resposta imune e protetora geralmente os anticorpos maternos contra o herpes e calice vírus maternos desaparecem antes dos anticorpos contra a panleucopenia geralmente os gatinhos serão capazes de responder a vacinação contra o vírus do cálice vírus e herpes mais cedo do que panleucopenia então de novo as doses múltiplas de vacina contra sinomose parvo adenovírus e panleucopenia não são reforços estamos tentando provocar uma resposta imune o mais rápido possível na ausência de MDA uma dose única de vacina viva modificada contra sinomose parvo adenovírus ou panleucopenia fornece imunidade adequada e robusta o que recomendamos em nossas diretrizes é por exemplo se um filhote iniciar para vacinação essencial às seis semanas seja gato ou cachorro com um intervalo de quatro semanas tomar uma segunda dose às dez semanas e uma terceira dose às quatorze semanas precisamos então revacinar com dezesseis semanas ou mais nessa outra situação a partir das oito semanas de idade podemos dar uma segunda dose às doze semanas uma terceira dose às dezesseis semanas então o número de doses das vacinas essenciais em filhotes de cães e gatos será determinado pela idade na qual a vacinação é iniciada e pelo intervalo selecionado entre as vacinações no passado era recomendado que a revacinação fosse realizada um ano depois da série inicial no entanto devido a estudos que sugerem que alguns cães ainda podem ter MDA às dezesseis semanas e até um terço dos gatinhos podem não responder a uma vacina básica final às dezesseis semanas e podem ter MDA bloqueador às vinte semanas o VGG recomenda que a vacina de um ano seja substituída pela revacinação às vinte e seis semanas de idade ou seja cerca de seis meses o objetivo dessa vacina não é reforçar a resposta imune mas garantir o desenvolvimento de uma resposta imune protetora em qualquer filhote canino ou felino que possa não ter respondido às vacinas essenciais primárias às dezesseis semanas com o protocolo anterior um filhote que não respondesse a nenhuma das vacinas primárias básicas ficaria desprotegido até receber outra vacina aos doze meses de idade para parvo sinomose e adenovírus recomendamos uma vacina inicial às seis e oito semanas de idade depois a cada duas a quatro semanas até dezesseis semanas de idade ou mais com uma dose subsequente às 26 semanas esse intervalo de duas semanas deve ser realizado em ambientes passíveis de estarem fortemente contaminados como abrigos após a última dose às 26 semanas podemos revacinar a cada três anos se o cão tiver mais que 36 semanas apenas uma dose de vacinas essenciais vivas atenuadas é suficiente para imunizar porque não temos mais MDA alguns profissionais ficam preocupados e preferem dar duas doses com medo de que a primeira dose possa não ter imunizado não é um problema mas o importante é lembrar que não é necessário administrar múltiplas doses porque nessa idade já não existem anticorpos maternos muitos estudos demonstraram que cães vacinados com vacinas essenciais modificadas ficam protegidos por longos períodos de tempo nessa revisão o Dr. Ron Schultz destaca que para a sinomose dependendo da cepa utilizada nas vacinas a imunidade pode durar entre 9 e 15 anos para adenovírus e parvo a imunidade pode durar 9 anos nesse artigo o autor mostrou que em cães mantidos em ambiente natural os anticorpos protetores persistiram por 14 anos para a sinomose 14 anos para adenovírus e 10 anos para parvo os cães não podiam ser mantidos em ambientes livres de vírus por mais de 9 anos mas todos estavam protegidos nesse período esse foi um estudo realizado na Austrália que incluiu quase 250 cães esses cães aqui foram vacinados pela última vez em algum momento anteriormente entre um ano e meio e nove anos e mais de 96,6% foram considerados protegidos contra parvo sinomose e adenovírus para o vírus da panlecopenia felina herpes e cálice vírus recomendamos uma vacina inicial entre 6 e 8 semanas de idade e depois a cada 2 a 4 semanas até 16 semanas ou mais com uma dose subsequente administrada às 26 semanas então mesmo o que fazemos com os cães esse intervalo de duas semanas deve ser realizado para ambientes potencialmente contaminados como abrigos como dissemos para cães quando falei sobre vacinas vivas modificadas disse que embora a maioria delas promovam uma resposta imunológica robusta com uma única dose há exceções embora a vacina contra a panlecopenia proporciona uma proteção forte e duradoura a proteção dada pelas vacinas contra cálice e herpes felinos é parcial e não protege contra a infecção ou desenvolvimento do estado de portador geralmente recomendamos duas doses de vacinas para cálice e herpes mesmo quando usamos vacinas de vírus vivos modificados e precisam de revacinação mais frequente principalmente se forem gatos com alto risco de infecção portanto se o gato tiver 26 semanas ou mais uma única dose da vacina contra a panlecopenia com vírus vivo modificado seria suficiente para imunizar mas recomendamos duas doses para herpes e cálice vírus e se estivermos usando vacina inativada devemos dar sempre duas doses a recomendação do VGG para gatos adultos de baixo risco definidos como gatos solitários que vivem em ambientes fechados e não ficam hospedados em hotéis vizinhos é revacinar a cada três anos no entanto gatos de alto risco devem ser revacinados todos os anos contra cálice vírus e herpes vírus como gatos que vivem em hora livre e gatos que visitam regularmente gatiz ou hotéis ou tem contatos com gatos potencialmente infectados alguns países possuem vacinas bivalentes contendo herpes e cálice vírus essas vacinas permitem aos profissionais vacinar em gatos de alto risco contra cálice vírus e herpes anualmente e contra a panlecopenia a cada três anos nesse estudo 112 gatos adultos foram vacinados com uma dose de vacina de vírus vivo modificado contra a panlecopenia e os títulos de anticorpos foram determinados antes da vacinação 7 e 28 dias depois uma resposta adequada à vacinação foi definida como um aumento de quatro vezes na titulação e significa que esse gato apresentou uma resposta anésica pelas células de memória títulos de anticorpos pré-vacinais maiores ou iguais a 40 estavam presentes em 64% dos gatos apenas 47% dos gatos tiveram um aumento de titulação quatro vezes maior indicando uma resposta adequada à vacinação nenhum dos gatos com alta titulagem de anticorpos pré-vacinação teve um aumento de quatro vezes o que isso significa isso sugere que os gatos com anticorpos elevados provavelmente neutralizam o vírus da vacina antes que ele possa estimular o sistema imune semelhante ao que ocorre em gatinhos com anticorpos de origem materna baseado nisso os autores recomendam que em vez de simplesmente revacinar os gatos contra a panleucopenia a ideia é avaliar a titulação antes de decidir se precisam ser revacinados além disso o estudo revelou que 4% dos gatos não responderam discutiremos isso mais detalhadamente no entanto vale ressaltar que a única forma de identificar um gato ou gato que não respondeu é por meio da sorologia como eu posso saber que meu paciente está protegido existe uma forte associação entre a presença de anticorpos e proteção contra muitos agentes infecciosos podemos então medir os anticorpos para determinar se o animal está protegido essa correlação é muito forte para sinomose canina parvovírus adenovírus e parvovírus felino tanto que podemos dizer que se um animal tiver anticorpos ele está protegido no entanto é importante notarmos que a ausência de anticorpos detectáveis não indica necessariamente suscetibilidade a infecções e doenças um animal devidamente vacinado e que não possua anticorpos contra essas doenças provavelmente está protegido por células de memória mas como não podemos medi-las a ausência de anticorpos tem sido geralmente utilizada como indicação clínica para revacinação embora a panleocopenia tenha uma associação muito forte entre a presença de anticorpos e a proteção para herpes e cálice e vírus a proteção não está correlacionada com os anticorpos circulantes e sim com a imunidade mediada por células e a mucosa foi demonstrado que a proteção contra cálice e vírus está correlacionada com os anticorpos neutralizantes tumorais imunidade mediada por células e iga da mucosa no entanto devido a variação das cepas dos cálice e vírus felinos no campo o valor dos testes de anticorpos na previsão da proteção é limitado os títulos de anticorpos neutralizados contra as cepas laboratorais de cálice e vírus felino detectados pode não se correlacionar com a proteção contra as cepas a campo devido à ausência ou insuficiente neutralização cruzada há não muito tempo determinar se um cão ou gato tinha anticorpos protetores envolvia a coleta de uma amostra de sangue e enviá-la a um laboratório para testes padrão ouro esses testes incluem o teste de neutralização de vírus comumente usado para detectar anticorpos contra sinomose adenovírus em cães inibição de hemoglutinação para anticorpos contra o vírus canino e felino no entanto com a nova tecnologia os testes feitos em clínicas estão agora disponíveis para uso em veterinário no point of care é crucial selecionar testes que tenham sido validados por publicações científicas independentes para garantir a sua precisão e confiabilidade estes testes rápidos têm a vantagem de serem simples de executar e rápidos você pode ter seus resultados em 20 a 30 minutos não são tão caros mas infelizmente ainda são mais caros do que administrar uma vacina esses testes estão disponíveis para sinomose adenovírus parvo vírus canino e felino embora alguns testes também possam detectar anticorpos contra cálice vírus e herpes vírus felinos como discutimos a correlação mais forte de proteção para herpes e cálice vírus ocorre com respostas imunes mediadas por células esses testes são validados de acordo com os padrões ouros para cada patógeno e devem ter alta especificidade e alto valor preditivo positivo por que isso é tão importante? a maior preocupação em relação a empregar esses testes está na sua especificidade ao usar testes para medir anticorpos e determinar se um cão ou gato está protegido é fundamental termos alta especificidade por exemplo se um teste feito na clínica tiver uma especificidade de 8% isso significa que 20% dos resultados podem ser falsos positivos um resultado falsos positivos sugere que o animal possui anticorpos e está protegido mas na verdade como o resultado é falsamente positivo o animal não possui anticorpos e deve ser revacinado então precisamos ter cuidado na hora de escolher um teste rápido e até mesmo quando utilizamos testes padrão ouro não foram estabelecidos padrões laboratoriais universais de referência para título de anticorpos que sejam protetores diferentes laboratórios comerciais podem reportar diferentes resultados ao avaliar a mesma amostra o valor preditivo positivo nos diz quantos dos resultados positivos são positivos verdadeiros e está relacionado com a prevalência da doença na população portanto ao selecionar um teste para ser feito na clínica e ser usado na prática os veterinários devem escolher testes com publicações científicas independentes que validem sua sensibilidade especificidade e valores produtivos em relação aos testes padrão ouro recentemente a comparação de vários testes usados em clínicas point of care com testes padrão ouro na Alemanha revelou variações no desempenho em relação aos testes padrão ouro uma preocupação destacada por essas publicações é que esses testes não eram confiáveis quando utilizados para testar cães com doenças agudas ou cães de aparência saudável com doenças crônicas principalmente para vírus da sinomose e adenovírus não estamos preocupados com cães com doenças agudas porque não vamos vaciná-los mas a confiabilidade desses testes na detecção de anticorpos em cães com doenças crônicas levanta questões importantes estes foram os primeiros estudos que avaliaram testes feitos nas clínicas em cães com doenças crônicas portanto mais pesquisas são necessárias para entender se há limitações dos testes feitos nas clínicas os point of care nessas situações esse estudo avaliou a concordância entre vaci-check e o teste de neutralização do vírus um total de 106 cães foram examinados ou amostras caninas utilizando amas as técnicas a neutralização do vírus foi considerada protetora quando a titulação de anticorpos era igual ou superior a 60 o teste vaci-check emprega métodos elisa semi-quantitativo onde a concentração de anticorpos é determinada pela intensidade da coloração das manchas em uma escala de 1 a 6 um valor S3 indica uma resposta positiva significativa de acordo com o fabricante ao considerar uma resposta positiva significativa para o vaci-check e um título de 16 para o padrão ouro a especificidade foi de 93.5% quando consideraram o limiar de positividade de 32 para neutralização do vírus a especificidade para vaci-check foi de 87.2% nesse outro estudo testaram 471 cães de estimação e 132 amostras de beagles livres de patógenos específicos os resultados do vaci-check foram comparados com os padrões ouro e a especificidade foi de 87.5% para sinomose 90% para denovírus e 94% para parvovírus esse estudo testou 347 gatos que foram levados a um hospital universitário na Alemanha para checar a presença de anticorpos contra panneucopenia as amostras foram testadas pelo padrão ouro com 3 pontos de corte diferentes e pelo vaci-check podemos ver aqui que a especificidade variou de 81 a 89% com melhor resultado quando o ponto de corte do padrão ouro foi considerado 20 o valor preditivo positivo variou de 89 a 96% então quando você vai considerar o uso da astrologia a primeira situação é como saber se um cachorrinho ou um gatinho no início da vida respondeu realmente as vacinas essenciais e ajudar a identificar os animais que podem ser geneticamente não respondedores se eu der uma vacina para esse cachorrinho com 6 10 14 16 semanas de idade como posso saber se ele está protegido podemos realizar um teste de titulação 4 semanas após a última dose da vacina nesse caso as 20 semanas de idade faremos um teste para ver se o filhote possui anticorpos contra sinomose parvo adenovírus com 20 semanas de idade seria altamente improvável que esse filhote ainda tivesse anticorpos maternos então se esse cachorrinho estiver protegido contra os 3 antígenos não precisamos dar a última vacina com 26 semanas porque não é reforço lembra? e você pode começar a revacinar a cada 3 anos se um filhote for sornegativo para um ou mais antígenos a recomendação é revacinar e depois esperar 4 semanas antes de repetir a sorologia embora alguns possam considerar a troca de marcas de vacinas é importante observarmos que para as vacinas fundamentais geralmente há pouca variação entre os fabricantes portanto a mudança de marca pode não ter impacto significativo no resultado da vacinação mas é uma opção você pode mudar a marca para ver se agora o cachorrinho vai responder se o filhote já for soropositivo você pode revacinar a cada 3 anos se por algum motivo esse filhote permanecer negativo após a revacinação e geralmente isso acontece para um componente como sinomose ou porvo vírus esse filhote pode pertencer a um pequeno grupo de animais conhecido como tendo baixa resposta ou não não-respondedores esses animais não têm o maquinário imunológico necessário para montar uma resposta imuniprotetora a antígenos específicos eles podem não ter as moléculas apropriadas necessárias para responder a uma vacina contra a parva ou sinomose por exemplo não importa quantas vezes você os vacine esses animais não desenvolverão a imunidade protetora necessária alguns desses animais podem ainda ter algum nível de proteção mediada por células mas outros podem realmente não ter qualquer proteção e se você quiser testar um gato como eu já disse antes alguns estudos mostraram que um pequeno número de gatos ainda pode ter anticorpos maternos às 20 semanas de idade então eu recomendo testar os gatos às 22 semanas ou mais às 22 semanas seria altamente improvável que ainda tenha anticorpos maternos se for confirmado que o gatinho está protegido contra a panlecopenia fenina não é necessário administrar a última vacina às 26 semanas em vez disso a revacinação contra a panlecopenia pode ser feita a cada 3 anos no entanto precisamos lembrar que a vacinação contra o vírus do cálice vírus pode ser necessária anualmente se o gatinho for soro negativo será necessário revaciná-lo e retestar em 4 semanas se o gatinho agora for soro positivo você poderá revacinar a cada 3 anos contra a panlecopenia no entanto se o gatinho ainda for negativo e então talvez seja não respondedor a resposta imune sendo um processo biológico nunca confere proteção absoluta e nunca é igual em todos os membros de uma população vacinada a variedade de respostas imunes e uma grande população aleatória de animais segue uma distribuição normal isso significa que a maioria dos animais responde as vacinas desenvolvendo uma resposta imune adequada enquanto alguns irão desenvolver uma resposta excelente e alguns terão uma resposta imune fraca ou não responderão esses maus respondedores podem não estar protegidos contra a infecção apesar de terem recebido uma vacina eficaz aqui temos outra situação em que você pode considerar o uso da sorologia um teste de anticorpos poderia ser oferecido aos tutores como alternativa a vacinação de um cão contra a sinomose adenovírus e barvovírus e um gato contra a panleocopenia porém quando falamos de gatos isso requer vacina monovalente contra a panleocopenia porque então você pode vacinar o gato a cada três anos contra a panleocopenia e todos os anos se necessário contra herpes e carice vírus o problema é que não temos essas vacinas em todos os países então primeiro considere um animal que foi adotado das ruas e você não tem ideia do seu histórico de vacinação como você vacina embora você possa simplesmente vacinar o cão com vacinas essenciais talvez não seja necessário então nessa situação a realização da sorologia é uma opção se o animal for soropositivo ele estará protegido e vacinação nesse momento pode não ser necessária vacinação vacinação é uma parte importante fundamental da prática veterinária no entanto nos últimos anos tem havido uma mudança do conceito de que os animais de estimação fazem uma visita anual veterinário para o reforço vacinal agora pensamos em uma visita anual preventiva de exame de saúde a vacinação deve ser aplicada como parte dessa visita infelizmente muitos clientes acreditam que vacinação é o motivo mais importante para visitas veterinárias anuais e muitos veterinários especialmente na América Latina continuam vacinando os cães todos os anos mesmo com vacinas que protegem por pelo menos três anos como sinomose adenovírus parvovírus caninos como dissemos antes portanto durante a visita anual de exame de saúde os profissionais devem avaliar o estado corporal e a nutrição do animal devemos enfatizar a importância do controle de ecto e andoparasitas também durante essa consulta podemos utilizar testes de diagnóstico no local de atendimento na clínica para doenças infecciosas que sejam importantes naquela área é importante abordarmos a necessidade de cuidado dental e finalmente durante os exames de saúde anuais os profissionais devem avaliar a necessidade de vacinas essenciais e não essenciais para esse ano específico essa visita pode ainda envolver a administração de vacinas selecionadas que devem ser administradas anualmente uma vez que a duração da imunidade desses produtos é geralmente de um ano no entanto um animal pode não receber todas as vacinas básicas todos os anos a titulação pode fazer parte da visita anual de exame de saúde para ajudar a decidir se um cão ou um gato deve ser revacinado este ano quando a titulação está acima do limite o vírus é neutralizado impedindo de entrar nas células do animal para se replicar esse conceito fica evidente quando anticorpos de origem materna neutralizam uma vacina de vírus vivo modificado portanto administrar um reforço de vacina de vírus vivo atenuado a um cão ou gato já ativamente imune não oferece nenhum benefício na presença de imunidade esterilizante nessa situação a administração de mais doses de vacina não induz títulos mais elevados então se o cão for soropositivo para sinomose parvo adenovírus ele estará protegido e não precisará daquela vacina básica naquele momento há tutores que preferem testar seus animais de estimação do que dar vacina nesse caso recomendamos realizar sorologia anual em cães e gatos mais velhos não apenas a cada três anos outra situação para utilizar a sorologia é quando é necessário vacinar um animal que já sofrer um evento adverso associado a uma vacinação anterior a necessidade de vacinação deve ser cuidadosamente avaliada assim para sinomose adenovírus parvovírus de panlecopenia essa decisão pode ser tomada com base nos resultados da sorologia esta schnauzer é Maggie que teve uma reação de hipersensibilidade tipo 1 quando foi vacinada aos seis anos esse outro cão é Luna mais Pits que desenvolveu trombocitopenia imunomediada duas semanas após a vacinação básica quando tinha quatro anos de idade temos certeza que a vacina estava relacionada a desencadear a doença imunomediada Maggie nunca mais recebeu a vacina permaneceu soropositiva para os sinomose adenovírus e parvovírus até os 14 anos de idade quando morreu e Luna ainda é soropositiva para os três componentes depois de mais de sete anos outra situação em que a necessidade de vacinação pode ser determinada pela medição de anticorpos é em gatos imunocomprometidos nesta revisão o Conselho Consultivo Europeu sobre Doenças dos Gatos ou ABCD discutiu vacinação de gatos imunocomprometidos além das preocupações sobre eficácia há um debate sobre os efeitos negativos da imunostimulação induzida pela vacina em gatos infectados por FIV vírus da imunodeficiência uma vez que a imunostimulação pode potencialmente levar a progressão da infecção por FIV alterando o equilíbrio entre sistema imune e vírus a recomendação deles então é que os gatos adultos infectados com FIV que foram vacinados anteriormente sejam mantidos estritamente em ambientes fechados o risco de serem infectados com outros patógenos será provavelmente menor do que o possível efeito prejudicial da vacinação idealmente os níveis de anticorpos contra a plonecopenia devem ser determinados e a vacinação só deve ser considerada em gatos sem anticorpos protetores se a medição de anticorpos não for possível vacinações de reforço em gatos adultos que vivam apenas em ambientes fechados e que receberam vacinas anteriores não são recomendadas se for possível excluir a exposição potencial a panleocopenia herpes e calice vírus se não for possível apenas as vacinas essenciais devem ser administradas de preferência inativadas e os gatos infectados por felve gatos com infecção progressiva por felve são mais gravemente imunocomprometidos do que aqueles com infecção por FIV então manter um bom nível de proteção é muito importante portanto a vacinação contra panleocopenia herpes e calice vírus deve ser realizada regularmente mesmo se o gato fica só dentro de casa se ele tiver acesso à rua devemos vacinar contra a raiva a proteção num gato infectado por felve após a vacinação pode não ser tão completa e duradoura como num gato não infectado por esse motivo são recomendadas vacinações mais frequentes ou monitorização da titulação de anticorpos contra panleocopenia isso é recomendado para garantir proteção suficiente contra panleocopenia fenina outra aplicação da astrologia tem sido no manejo de surtos de doenças infecciosas em abrigos especificamente para surtos de sinomose parvovírus e panleocopenia perante um surto de doença todos os animais atualmente residentes dentro daquele abrigo devem ser testados aqueles soropositivos estão protegidos essa população protegida deve ser separada dos animais com resposta negativa mais baixa que devem ser isolados e vacinados a população suscetível não deve ser adotada e deve ser mantida em isolamento até que o período de incubação da doença tenha passado a população suscetível poderá ser testada novamente após esses intervalos a segunda população a ser considerada são os animais que precisam entrar no abrigo em uma situação de surto eles também devem ser testados antes de considerar a internação a admissão animais soropositivos podem entrar pois estão protegidos de doenças os animais soronegativos devem ser vacinados e idealmente enviados para lares temporários e não autorizados a entrar no abrigo até que tenham soroconversão quando são testados novamente algumas semanas depois finalmente em alguns países você não pode levar o seu cão para um caninho ou para um hotelzinho ou para uma exposição a menos que tenha sido vacinado com vacinas essenciais todos os anos isso está começando a mudar a título de exemplo o Kennel Club dinamarquesa aceitou desde 2017 um teste de título positivo para componentes principais em seus eventos e não apenas certificado de vacinação como faziam antes então é isso que eu tinha para apresentar essa noite obrigado a todos por se juntarem a mim nessa palestra e eu espero que vocês tenham achado essa informação valiosa útil muito obrigado muito obrigado professora Marcondes foi muito interessante eu posso ver no chat muita gente do mundo inteiro que realmente apreciaram e temos excelentes perguntas vindo então eu espero que você concorde que eu possa apresentar as perguntas claro que sim então a primeira pergunta é estar em filhotes é uma forma confiável de determinar quando começar a vacinação desses pacientes para os tutores que querem uma vacinação mais individualizada obrigado pela pergunta o fato é que não faz muito sentido quando nós pensamos no bem-estar do animal é complicado ficar tirando amostras a cada duas semanas por exemplo para checar se o animal ainda tem anticorpos maternos e outro ponto importante de lembrarmos é que dependendo da vacina e eles eles podem ultrapassar digamos os anticorpos da mãe antes de outros então mesmo que os MDAs estejam baixos mas presentes você já talvez já pode ter ou desencadear uma resposta imune portanto não recomendamos a melhor opção é vacinar a cada três a quatro semanas e até dezesseis semanas faz sentido não faz muito sentido ficar tirando amostra de sangue para ver quando caiu os anticorpos maternos outra coisa que nós temos momentos diferentes na queda dos MDAs para a sinomose parvo adenovírus eles caem em momentos diferentes em tempos diferentes quando você pode ter uma resposta imune às vezes o cão pode responder a adenovírus antes de responder a sinomose parvo então não faz sentido ficarmos fazendo isso muito obrigada essa é uma ótima resposta segundo por que as vacinas dos dos gatos não é considerada fundamental primeiro de tudo desculpe eu não peguei o nome da doença a clamídia a vacina de clamídia primeiro elas não evitam totalmente infecção depois de um desafio nem a disseminação da clamídia a coisa mais importante é que não temos clamídia em todas as populações de gatos nós vemos isso só onde tem muitos gatos e só nessa situação e outra coisa é que nós vimos mais reações adversas com as vacinas de clamídia do que com as outras então nós só usamos quando temos muitos gatos num único local e infecção por clamídia em outras situações não é uma vacina importante terceira pergunta quanto tempo depois do parvo o cachorro pode ser vacinado bom essa é uma pergunta que eu que sempre me perguntam no Brasil porque tem tantos casos ainda e o que nós consideramos é que pelo menos você tem que esperar três semanas depois da recuperação total para começar a vacinar de novo próxima pergunta em duas partes para felinos você recomenda a vacina a cada três anos contra a FPV mesmo se a vacina for licenciada ou vacinação anual e você recomenda o teste anual para essa doença ou não então para a panleocopenia mesmo se a vacina é licenciada com a imunidade de um ano nós sabemos que se for vacina atenuada de vírus atenuado a imunidade vai ser mais longa do que isso e nós já temos muitos estudos comprovando isso então não tem problema em vacinar a cada dois anos para panleoco mas quando você pensa em herpes e cálice vírus se esses gatos estiverem em risco se tem outros gatos com eles na mesma casa ou se vão para hotéis e às vezes mesmo numa clínica você leva o seu gato para uma clínica veterinária e entra em contato com outro gato infectado pode se infectar então em situações onde você pensa que o gato possa estar exposto a herpes e cálice vírus é melhor vacinar a cada ano eu entendo que por exemplo no Brasil não temos vacinas separadas em alguns países sim tem panlocopenia separada de herpes e cálice vírus então é mais fácil lidar com essa situação mas quando você tem só uma vacina às vezes não tem opção tem que vacinar anualmente tinha uma segunda pergunta desculpa eu esqueci se a segunda parte é você recomenda o teste anual para essa doença sim nós podemos como eu já expliquei na apresentação nós usamos titulação para panlocopenia porque é aí que vocês têm uma correlação entre anticorpos e proteção então para herpes e cálice vírus não recomendamos mas para panlocopenia eu não testaria não testaria a cada ano às vezes alguns tutores preferem não vacinar se eles tiverem essa opção então eu vou testar a cada três anos se estiver disponível no seu país muito obrigada uma última pergunta quais são os riscos potenciais se o filótex recebe vacinação antes da idade recomendada você tem duas opções em relação a possíveis eventos adversos primeiro talvez o sistema imune não esteja preparado para responder então você não vai ter uma resposta apropriada à vacina porque o filhote é muito jovem e há algumas preocupações quando você usa vírus atenuado porque essas vacinas esses vírus eles infectam não causam doença nos animais mas se esse filhote for muito jovem pode causar problema não sabemos exatamente como vai responder quando você dá uma vacina com vírus vivo modificado então nós não recomendamos começar antes de quatro semanas de idade quando começam a responder de forma apropriada muito obrigada esse é o tempo que nós tínhamos para perguntas hoje como eu disse mais cedo por favor não se preocupe se você mandou uma pergunta foi registrada e será respondida pela professora Marcondes e será enviado junto com a gravação do webinário de hoje mais ou menos em torno de dez dias então se você perdeu o início do webinário se a pergunta não foi respondida não se preocupe você vai ter acesso em breve vai ser enviado a você ou vai estar disponível na nossa página do YouTube do Biogal muito obrigada professora Marcondes foi muito bom foi fascinante e nós realmente agradecemos pelo seu tempo e experiência também quero agradecer a Biogal por organizar esse webinário obrigado aos intérpretes pela interpretação ao vivo e muito obrigada a todos que entraram foi ótimo tê-los aqui tomando parte por favor fiquem de olho para os próximos webinários e informações nós vamos nos comunicar logo e antes disso se vocês quiserem alguma outra informação vão para www.biogal.com para encontrar mais informação obrigado esperamos vê-los novamente adeus tchau tchau